Gostei a hora de nos subir um bocadinho de que é a celebração das datas. Tem um conjunto de atividades que acontece, às vezes de forma isolada, para associações que vivem sob pensamento cabralista, mas também tem aquela parte institucional que acontece e é promovido para a Associação de Combatentes de Liberdade da Pátria, que habitualmente está fazendo posição de flores, e lá na Memorial Amílica Cabral, ali na cidade da praia, lá na Várzea, mas também hoje é ex-ano, tem uma cerimônia especial que acontece a partir de Norte de Santiago, lá na Santa Catarina, a única região que também é berço de Amílica Cabral. E é para lá própria que no Santa Conta entra. É para lá que no Santa Conta gosta ali. Para nós temos nossos colegas lá na região Norte, pronto para entrar em direto, e que pensaram que acompanhem também um bocadinho de tudo esse cerimônia que se acontece lá na Santa Catarina de Santiago. E acho que já não tem Ângela Mendes a posto. Confirma-la, por favor, Wagner, é Mendes ou Monteiro que não tem lá a posto para entrar. Ângela Mendes é sim próprio. Ângela, bom dia e coisa que se te decora, e coisa que se te acontece nesse Dia Especial de Heróis Nacionais. Música 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 Estou ali para não ver como mora a morte de Cabral, portanto, é como mora 50 anos de desaparecimento físico, mas não pude crer que Cabral, essa história, continua, mas deve considerar uma planta que tem fruto, que não cresceu, para não regar sempre, porque é preciso também regar, ou seja, para não sempre refrescar, não passa também para a nova geração, porque não só fala de 50 anos de desaparecimento. Então, tem que dar continuidade a essa história, porque de mais de 50 anos, ainda não está ali contínua, e o povo, a nação cavariana, continua, te recorda, te lembra e te reconhece tudo aquilo que Cabral faz para essa nação e não só. Portanto, de modo que nós estamos ali com esse sentimento e nós estamos satisfeitos com essa celebração ali na Somada, terra de nosso patrão, e não creio realmente que a história de Cabral está mais presente no nosso dia a dia, porque, na verdade, a nova geração bem hoje usufrui e bebe bastante, porque nós estamos considerando Cabral também como uma fonte, uma fonte que ainda não tem água limpa, água pura, para servir para nós, e para não continuar a dar também nosso contributo, porque Cabral faz parte e deixa para nós dar continuidade. Portanto, não nos salita da continuidade, e me quando, na verdade, quando Cabral mora, tinha um ano, é claro que não está gostado de achar Cabral vivo. De modo, como nunca tinha vivo, não tem que continuar esta triba nessa história, e para não erguer esse país. Então, Cabral também está a servir como uma fonte de inspiração para o povo? Sim, para mim, não acredito, mas para tudo, para tudo, Cabo Verdeano, e deveria ser, não é? Para tudo, Cabo Verdeano, sobretudo, mas é, na verdade, uma grande fonte de inspiração, onde quem não pode beber tudo. E lembra de Cabral, em Satoja, uma opinião do senhor, é que só, e hoje, tem que ser todo dia? Sim, porque nós, Cabral, não temos que ter o presente de todos. A nossa vida é manchiluta, portanto, luta também é caçou na mato, não só luta armada, porque luta armada termina, ainda se calhar, com Cabral vivo, mas luta para a vida, para sobreviver, e para tornar esse país cada vez mais possível, porque aquela que foi a única razão, acredito, de projeto de Cabral, que luta para a libertação, para tornar esse país independente e livre, então, demora que essa luta continua, tem que continuar a ter luta, pensando na Mílca Cabral, para não levar esta era cada vez mais para frente. Obrigada, Presidente de Câmara Municipal de Santa Cruz, está dando também um bocadinho de sua opinião sobre as datas 20 de janeiro, data que é comemorado o Dia dos Heróis Nacionais, e se mancava de felicidade e de somar, recebe esse ato oficial de comemoração de 50 anos de morte de Mílca Cabral. Já já se programaram para 11 horas discurso de Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, de Presidente de Fundação, Mílca Cabral, e também de Presidente da República. Convidados já começaram a ter tigas, simão flanhos, banda militar também já atua, já faz um desfile ali para a Rua Peronel, para a graça de pessoas com seus músicos, cabo-verdianos, e também músicas que tocam pessoas nesse dia ali, que é o importante para Cabo Verde, e não só. Nosso colega Andro Lopes, desculpa, pode mostrar-lhe também mais um bocadinho de ambiente, de pessoas que já começam a ter tigas, algumas entidades que acabam a ter tigas ali, só está hoje a Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, já acaba de tigas também, só está hoje a Comandante de Esquadra de Lí, de região norte de Santiago também, já começam a ter tigas, entre outras entidades. Então, se dá a ir e somar, hoje, se tem grande, recebe-se com a memoração de 50 anos de morte de Amílcar Cabral. Para nós, não está ficando mais, não está trazendo-nos mais informações nos próximos serviços informativos de televisão de Cabo Verde, e por isso, não se continua conosco, com imagens de Andro Lopes, Angela Mendes, para o show da manhã.